Oh yeah! Adoro sotaque. Oh! Está a ficar invisível! Hoje eu tenho 10 minutos para! Ah! Lá sabe este tudo! É para já! Big Hero 6, a série. Novos episódios. De segunda à sexta-feira, às 9h30, no Disney Channel. A magia está forte! Lá cá está madrigado. Eu tenho uma família maravilhosa. E uma casa maravilhosa. Eu percebo que... Neste Natal... Salud! O Disney Plus convida toda a família a descobrir a magia e sentir a música. Com o Dom, sem ele, eu sou tão especial como... Oh! Eu acho que o teu Dom é a história da inovação. Oh! Encanto da Disney e muito mais já disponível no Disney Plus. Quando parecia que o ano chegava ao fim. Oh! Quando parecia que não restava mais nada. Quando todos pensavam que era o fim. Afinal, faltava o melhor. Pulha! De 2021. Eu sabia! O melhor em gargalhados. Que delícia! O melhor em música. Espetacular! O melhor em sustos. O melhor do melhor num só dia. Eu sabia! Eu sabia! Repleto de surpresas. O melhor de 2021. Oh! Oh! A Ah! Ah! O melhor de 2021. Oh! Doinots.